A Camisa Branca A Camisa Branca A Noite acordei sozinho Sentindo a falta dos carinhos teus Olhando a camisa, vi no colarinho Sinal de um beijo que foi teu adeus Agora me deito e o sono não vem Pensando no corpo que me pertenceu E vejo a camisa porque nem lá tem Resto de batom e do perfume teu Paixão e saudade me enchem de dor Porque nunca mais eu tive esse gosto E com a camisa que viu nosso amor Enxugo o branco que molha meu rosto Naquela noite acordei sozinho Sentindo a falta dos carinhos teus Olhando a camisa, vi no colarinho Sinal de um beijo que foi teu adeus 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 O que é isso?